Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Onimotion, bora pra mais um vídeo de Ridditch Quest, tamo no finalzinho já. Mas antes de começar, já deixa aí seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord, entra nos meus canais secundários também, o link tamo aí, mano, dá uma força lá, vídeo novo toda segunda-feira nos dois. Até agora é esse final de recado, bora logo pro vídeo. Então bora lá, rapaziada, capítulo 108 de Ridditch Quest, né? E olha lá, vamos ver o da One, porque, mano, a loba, a loba é forte, né, mano? A propósito, o que aconteceu com o favor que pedi antes? Sobre a informação dos membros do abrigo do Solzinho? Ainda não, eu com certeza não tenho acesso a informação em papel, enquanto a informação digitais não tem muita coisa restando. É, não serviu de nada, né? É quase como se alguém tivesse se livrado intencionalmente da informação, óbvio que alguém ia se livrar, né? Foi o cara que acabou com o meu pai, aquele cara, que foi pego usando o uniforme do abrigo nas filmagens. Até agora tem sido uma grande possibilidade, mas não podemos afirmar nada com certeza. Também estou conectado ao Sr. Jinho, mas não sou um membro do abrigo do Solzinho. Então o único meio de conseguir informações é encontrar alguém que era um membro e perguntar diretamente. Isso me lembra, você realmente não se lembra do relacionamento entre o abrigo do Solzinho e o conselho dos valentões? Mano, o que o pai dele, acho que não era o pai dele que estava ligado ao conselho, será que eram os membros do abrigo do Solzinho, mano? Foi isso que ele disse, um relacionamento entre eles. O que isso deveria? Me tira daqui. Oxi, estou preso no corpo de um papagaio. Mano, cala a boca, velho. Cala a boca, cara. Isso é mentira, eu sou o verdadeiro. Não, mano, esse maluco do cabelo roxo aí é o cara mais troll que eu já vi, mano. Pare de mentiras, papagaio. É verdade. Mano, o cara é louco. Esse cara é louco, pio. Esse cara é completamente louco. Então é isso, o quarto do Sr. Jinho. Você ainda não se lembra de quem eu sou? Mano, jogando o cabelo assim de costa, meu amigo. Vai infartar o menino, né, mano? Essa logo, isso é isso mesmo. Eu cresci no abrigo do Solzinho. Você se lembra? Porra, é óbvio que ele não se lembra. Ele é full tapado, né, mano? Você ainda mantém contato com eles? Como com os membros do abrigo? Você tem o telefone deles? Onde eles estão agora? Quem eram os membros? Se acalme, calme. Ih, me deu o dedinho na boca assim. Meu Deus. Meu Deus, cara. Não sei porque você ficou tão agitado de repente. Mas se for sobre os membros do abrigo, eu não me lembro deles. Oxe, meteu essa? Tem quase 10 anos que eu deixei aquele lugar. Bem, depois de falar isso, acho que faz sentido, porque você não se lembra também. 10 anos. Eu estava estudando no exterior nessa época. E eu não tinha um telefone naquela época para falar com as pessoas. O senhor Junho mandou essa jaqueta vários anos atrás. Ele disse que era uma amostra dos uniformes e mandou para mim. E sobre o acidente, né, eu descobri depois de voltar para a Coreia. Entendi, mano. Ou ela está mentindo, ou é uma boa mentira, ou é uma verdade, assim, tipo, bem improvável, né? Não importa o que eu faça, acho que você não será capaz de lembrar de mim. Também acho, mano. O cara não lembra nem ferrando, velho. Eita, cuidado. Assim como antes, é exatamente o mesmo agora. Sua gentileza. Porra. Porra, cara. Que isso? Abraçando... Eita, caralho. Eita, caralho, mano. Deve ter sido tão difícil para você. O senhor Junho era um homem bom. Por isso o buraco que ele deixou deve ter sido tão grande. Você era só um estudante de ensino fundamental quando teve que passar por isso. Deve ter sido difícil. E por isso, tire isso. Mano, essa mina, velho. Ela não tem jeito. Ela não tem jeito, cara. Por que está fazendo isso, mano? Por que as coisas têm que acabar dessa forma? O que quer dizer com o porquê? Não fica tão deprimido e enfiado em casa desse jeito. Vamos lá pra fora. Mano, essa mina aqui é um perigo pra sociedade, mano. Ela é um perigo, cara. Ela é um perigo, mano. Quem é esse aqui? Conselho dos Valentores, escritório de Chong Lin. Essa deveria ser a Chong Lin. Chong Lin é a... Chong Lin? Ué? Chong Lin? Porra, essa... Que irritante. Eu realmente tinha que vir aqui. Quem é de Chong Lin? A gente conhece, mano? Acredito que não temos escolha. Recentemente, o nosso lado tem sofrido com muitas perdas. Bem, no fim, o Conselho dos Valentores tomou algum dano também, né? É, eles perderam o maluquinho lá, né? Bem, eu com certeza posso sentir isso. Mas esses caras tinham realmente que vir junto. Quem que tá aí? Há tempo que não tínhamos algo tão chamativo como isso. Mano, até o trouxa dos empréstimos tá aqui, mano. O cheiro dos desinfetantes estavam tão fortes que minha cabeça dói. Concordo, parece que minha cicatriz de queimador ainda está coçando. O vice dele também, né? Caralho, mano, ó. Tá, os carinha lá da agência de informações, os trouxas dos empréstimos. Já faz tempo. Aquele maldito acidente. Quando o pacote de coreano vai estar completamente atualizado no seu vocabulário. Caralho, aí farpou o gringo, né, mano? Isso tá muito melhor que sua atitude áspera e grosseira. O que você disse? Calma vocês dois. Vamos nos acalmar, né? Nós todos viemos aqui pra trabalhar, não foi? A razão pela qual os gerentes superiores mandaram nós quatro do nível executivo aqui. É para minimizar a quantidade de perdas. E para finalmente nos livrarmos do inimigo. Quem que é desse bairro aqui, mano? Chong Lin? Sei lá, mano. O alvo do próximo ataque, Chong Lin. Não deve ser subestimado. Pode lidar com dois representantes e dois vices. Se fosse o quartel-general, essa seria uma situação diferente. Que seja, de qualquer forma, eles são um tópico fora dos limites. Não ligo pra nada disso. Vou acabar rápido com isso e sair. Concordo com você nisso. Não tem ninguém aqui. Mano, eu queria saber quem é daí de Chong Lin, né, mano? Mas o motivo é óbvio, né? Se for aí se vingar, meio que tipo assim... A aliança dos traidores tá tomando no toba, né? Então eles vão querer diminuir a força do lado da aliança do conselho dos valentões também, né? O que tá rolando? Nos disseram que eles estariam aqui. Sei lá. Nesse momento, eles devem estar bem ocupados lidando com o modelo de faturamento. É como você falou, Eunsung. Oxi. Eles estão todos juntos aqui. Mano, é o carinha do cabelo roxo? Nossos amigos traidores. Meu Deus, mano. Será que ele sozinho vai tentar bagaçar os quatro, mano? Cara, se ele fizer isso... Forte, tá? Você precisa de reforço? Não, estou de boa. Estou bem. Obrigado por acabar com aqueles caras. Preciso ir agora. Vou desligar. Mano, ele sozinho vai enfrentar os quatro? Caralho, não é possível. Eu soube sobre aquele veterano, o Shoy Sion J, né? O maluco aqui, né? Você realmente pode confiar nele? Eu sinto que ele tem alguns parafusos soltos. É que me entende. Você sente? Porra, é óbvio que ele tem, né, mano? Ele com certeza é mais estranho do que caras comuns. Mas uma coisa é certa. É uma pena. Mas de todas as pessoas, né? A partir de agora, posso dar a vocês duas opções. Que eu vivi para ver Shoy Sion J é... Vocês querem vir até mim, né? Ou eu devo ir até vocês? O homem mais forte que eu conheço. Mano, eu sabia que esse cara aqui era forte. Mas, mano, a ponto de derrotar quatro caras, dois representantes, dois vices, sozinho? Caralho, mano. Eu quero ver essa luta aí. Bora lá, então, rapaziada. Capítulo 109. Vamos ver essa luta aqui que vai ser bizarra, né, mano? Quartel General. Foram eles que criaram o Conselho dos Valentões de Guanacigou, né? Beleza, é. Quem que é o rei, ninguém sabe, né? E criaram um sistema em que cada dong tem seu próprio representante. Que está a cargo da sua própria região. Eles são os líderes por trás do Conselho dos Valentões. E o nosso maior objetivo é nos livrar deles. Caralho, mano. Tá fazendo uma apresentação de PowerPoint e slides aqui, né? Fala deles, mano. Mas pra fazer um trabalho na escola, não usa slide nenhum. Pô pobre, né? Mas pra apresentar um ataque ao Conselho dos Valentões aí, maluco, olha isso. Pega, mano. Tá louco, né? Quanto a quantos membros tem no Quartel General ou onde eles estão localizados? Não temos qualquer informação. O Quartel General sempre permanece nos bastidores. E eles não mostram suas faces nem para os representantes. Tem uma exceção pra isso. Isso mesmo. Choice on J. É, mano. Os caras vão querer atrás dele, né? Ele é o único membro do Quartel General que revelou sua identidade para forasteiros. Quando o Quartel General tem um caso que necessita de intervenção, sabemos que ele vem no mesmo instante pra lidar com a situação. Choice on J. É a pessoa de maior interesse. No entanto, as informações sobre ele são limitadas. Óbvio, né? Mas tem uma coisa que sabemos com certeza. Um poder esmagador. É, tiozão, traidorzinho de merda. Você vai tomar o seu, né? Mesmo, mano, não sei nem pra que eu torço aqui, na verdade, né? Porque, porra, é um conselho de valentões. Então, se eles se explodirem, foda-se, tá ligado? Eu não tô nem aí, mano. Mesmo só com a força, ele é muito conhecido não somente em Guanaki. Ele também é uma das pessoas que tem a maior influência em toda a Seul atualmente. Caralho, mano. É óbvio que eu não gostaria que isso acontecesse. Mas, por algum acaso, vocês se depararem com ele, recomendo que fujam. É, mano, mete o pé porque o bicho é brabo, velho. Mas é óbvio que os quatro vão achar que só porque estão em quatro vão conseguir derrotar ele, né? Como não há resposta, então... Nossa, ele vai sozinho? O que é isso, cara? Acho que vou até vocês. Caralho, mano. Acho que não temos escolha. É, vai ter que lutar, mano. Jesus amado, né? Essa é uma boa ideia. Atacar simultaneamente. Bora. Normalmente eu bato em um de cada vez, né? Nossa, mano. Eu quero ver o estilo de luta nesse trouxa aqui. Vamos ver, vamos ver. Mano, o que ele fez aqui? Desviou de todo mundo, mano. Na maior? Nós estamos indo todos de uma vez contra você. Não temos razão pra pegar leve. Ah, dois segurou e dois atacou, né? Como esperado de vocês. Vocês realmente pensam como representantes. Mano, ele só saiu andando. Não foda-se, né? Bem, acho que tecnicamente vocês não são mais representantes. O que fazemos? Eu sei porque vocês decidiram nos trair. Seus desejos pessoais, seus valores pessoais provavelmente persuadiram cada um de vocês. Eu posso entender isso. Já que é da natureza humana agir em benefício próprio. Então por que você não deixa pra lá dessa vez, né? Isso vai ser difícil. Mano, olha a velocidade desse maluco, velho. Caralho, mano. Ele só desviou e toma. Veja, esse é meu trabalho. Toma também. Por isso vocês todos só deveriam fazer seus trabalhos também. Mano. Merde essa aqui. Queria que eu mandou um soco tão forte que o cara... Mano, atravessou o teto. É maior pra combate agora, né? Até morrerem. Mano, ele vai amassar os quatro caras dessa forma tão fácil. Você tá bem? Porra, do nada aparece a luba aqui, né? Por que você me trouxe até aqui? É perfeito pra uma caminhada. Esse lugar não é muito alto? Pra chamar isso de caminhada? Ué, isso é como subir uma montanha. Por que me fez mudar de roupa? Está tão quente que eu poderia morrer. Quando você está se sentindo pra baixo, dizem que mudar o look pode ajudar. E também eu realmente gosto de locais abertos como esse. Ué, você finalmente entendeu. De todos os lugares em que estive por toda a minha vida, esse lugar tem as estrelas mais lindas. Mano, qual que é a estrela da luba? Eu tô curioso agora, né? A estrela não, né? A história, né? É que é... Ah, ele vinha aqui com ela, né? Talvez não estejam mais nos perseguindo. Ufa. Você está bem? Por que você não consegue se lembrar? Mano, por que ele não lembra, cara? Na moral, velho. Por que foi? Por que a mudança de uma repentina? Por que parou de falar de repente, né? Você não é o tipo de... Do tipo que fica tão quieta. Mano, é isso de novo? Cara, por que você está me mordendo? É, mano... Caralho, essa vida é completamente maluca das ideias, né, mano? Pô, ela ficou, tipo assim, triste porque ele não lembra dela. Aí, do nada, ela bem mordeu ele, tá ligado? Simplesmente deu uma mordida nele, mano. Que você nem se... Por que você não se lembra? Acho que você roubou alguma coisa, não consigo sentir nada, velho. É minha moda de me vingar. Não demore muito pra lembrar. Não tem como você ter esquecido completamente sobre... Cara, como é que ele esqueceu, mano? Um docinho de coco como eu. Meu Deus do céu, mano. Olha essa, meu Deus do céu, mano. Ah lá, será que ele lembrou, velho? É que ela também, né? Porra, tinha o cabelo preto, né? Agora ela tem o cabelo branco, né? Será, mano? Eu acabei de ter um flashback por um segundo. Olha, ele não lembra, né, mano? O que aconteceu com a memória desse cara, velho? Meu Deus, Guanac Gu Seu. Nahyangidong. Ah, mano, esses nomes são muito troll, né, mano? Puta merda. Como eu gostaria de agir. Seguindo em frente, o único obstáculo no seu caminho é o representante de Boramei. Todos os outros representantes das outras dongs não estão constantemente perdendo pra ele. Ué? E caindo nas mãos o quartel-general? Que patético. É, fica aí que você é o próximo, tá, maluco? Fica que você é o próximo. O fato de eles serem chamados de representantes é vergonhoso. Você é, sem sombra de dúvidas, um nível acima dos outros representantes, senhor. Ha, vai nessa. Como um dos líderes do conselho dos valentões, você até recebeu um convite para se juntar ao quartel-general. Não fique falando sobre isso tão abertamente. Você não tem nenhum direito de me avaliar. Caralho, ficou puto com o próprio subordinado, né? E desculpas, me perdoem, né? Vai em frente com a Boramei. Até agora nós o temos na palma da mão. Ele provavelmente pensa que tudo está indo como ele quer. Ele não tem ideia de que o U espera no final de tudo. Mano, os caras vão ir atrás da loba. Quer ver, mano? Estou até vendo. Já ele vai ter que salvar ela de novo. Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixe seu like. Se inscreva no canal. Confira os links da descrição. Entra no Telegram, no Discord. Mais tarde tem mais um vídeo, né? Ou amanhã, na pedido do horário que você está assistindo, tem mais vídeos de Riot Quest para a gente terminar. Acho que falta 10 capítulos só, mano. Aí eu vou colocar todas as outras obras em dia. Omnisciente, Road to Fight, Cast Supremacy. Acho que são essas três que eu estou devendo. Vou colocar em dia e depois a gente começa Nanomachine, que é a que está ganhando. Na próxima é a votação, mano. Vai ter as mesmas obras ali, provavelmente. Talvez eu troque uma ou outra. Mas, mano, eu quero muito que ganhe a do Maluco Pedreiro lá, que falaram que é muito engraçado. Eu queria ler uma obra de comédia. Ou Legend of the North Blade também, que é bem legal que falaram também, né? Bom, vamos esperar aí na próxima votação vocês... Mano, se bem que Nanomachine eu também queria ler, porque eu nunca li uma obra de mori inteira, né? Então vai ser minha primeira, tá ligado? E todo mundo fala que é muito boa, né? Bom, te vejo também com mais vídeo. É nóis, tamo junto. Valeus e faliu!